Rapaz, o calor aqui é loucura Loucura, loucura de calor, tá? Isso aí tá 755 graus de temperatura Acabamos de fazer mais uma entrega, rapaz Acabamos de fazer mais uma Aí falta só mais uma Só mais uma entrega de 1900 Não, peso líquido Ah não, ali é valor a receber Peso líquido 2517 quilos 2517 E aí as outras notas são pra alto floresta Mas eles não passaram ainda O endereço da transportadora Tô limpinho eu, né? É de derreter as banhas do corpo Tudo, rapaz E aí, Sejão? Bom dia, boa tarde, boa noite Tudo bem? Estou aqui Assistindo seus vídeos agora, ó E aí, Sejão? Um abraço, beleza? Aqui é Dilson de Porto Seguro Roda a vinheta, Fabio Rapaziada, essa é a primeira entrega do Sinop Aí tá uma bagunça aqui, ó Aí agora vai sair aquele Eu acho que é esse grandão aqui, ó E aquelas réguas debaixo dos pneus Vamos ver se vai vir Vou fazer ela não encamei na marra daqui de cima Você acha que vem se engatar e ela arranca? Direto assim ela Não ergue mais, né? Não Bom de trabalhar com quem manja que sabe o que faz, né, cara? Vai na certeza, né? Esse, essa daqui, ó Aquele tirou, tava lá na frente Ah não, ia ter que levantar as tampas, levantar tudo O cara tem um jeito, tem um gingado Rebola o trator pra lá, pra cá E arrancou ele Agora as próximas que vão é essa daqui, ó Essa nota fiscal 983 E aquela dali, ó A tal da Bert Essas duas aqui Tirar essa espada aqui de cima Olha, esses dois pacotas Eu acho que é só Aí são essas duas E aquelas ali debaixo do pneu Essas aqui são de outra entrega grande Essa aqui até que é uma entreguinha legal Dá quase dois mil quilos, sai aqui Vai dar boa Vai diminuindo um pouco o peso aqui em cima, né? Aí a próxima A tal da MB Essa MB aí tem muita também, ó MP Tem bastante E tá meio lá por cima Essa alto floresta ali, ó Lá também, ó Acho que é alto floresta Aquela dali é alto floresta Essa aqui não, né? Ó, alto floresta também Essa daqui não vai pra alto floresta Essa daqui vai ser a última entrega Bacana porque não vai ficar lá na dianteira Vai ficar aqui meio no meio, né? Essa é a última entrega Só que nós não vamos pra alto floresta, rapaz Nós não vamos Porque Esse de alto floresta Eu combinei com o cara Ele pagou 30 reais a mais a tonelada Pra vir até Sinop A nossa carga era até Sorriso Pra baixo ali E aí Esse alto floresta Eu vou deixar numa transportadora aqui Em Sinop Não sei a transportadora ainda Não sei Onde é que vai ser Ele vai passar o endereço Eu vou deixar pra última entrega Talvez Ela fique pra amanhã Provavelmente Ela vai ser amanhã de manhã E aí ele vai passar o endereço Onde que nós vamos deixar E essa de Sinop É uma transportadora Pra levar pra lá Daqui pra lá dá quase 300km Se não um pouco mais Dependendo É muito chão Pra ir lá fazer essa entrega pequena Um lugar muito ruim de carga Também pra voltar E aqui em Sinop Até que tá Tá legal Tá bacana aí Beleza? Então nós não vamos Até a outra floresta Essa entrega aqui Azedou rapaz Agora eu tô esperando Eu vou passar em cima Daquele trilho deles ali Vou socar aquela desgraça ali Pra poder entrar Nesse portão aqui Tô só esperando ele estirar Vou me meter na obra do rapaz O cara do rolo Já não gostou Mas deu pra entrar Naquele portão ali Eu vou socar O negócio do rapaz aqui Renato Será que eles vão ficar bravos comigo? Ah o outro lá Quer ultrapassar Ali Agora vai dar certinho Já vou espalhar Esse negócio todo aqui Tudo certinho querido Tudo certinho Olha lá Olha lá Olha lá Passemos lambendo o poste lá Quase que não deu Aqui também Opa Opa Vamos ver os peitos da carreta Se deu Rapaz Eita Eita Lá foi E lá vamos nós Agora deu Olha lá Passemos lambendo tudo Tem que esperar um pouquinho Depois tem que dar um tempinho Chegar e buzinar Berrar Vai tirar o pai da forca Então tá Eu nasci com 10 meses E não queria nem nascer ainda Nem nascer Deu o maior do rolo No meu nascimento Rapaz Deu o maior do rolo Eu não queria sair por nada Do mundo Tô falando sério Isso não é piada Minha mãe conta Olha os dois aqui são bravos Aí são nervosos Eles vão tirar tudo do braço Dá dois mil e poucos quilos As duas notas juntas É no braço Estão nervoso É a mesma Que nós fomos me entregar ontem Lá 97 quilos Lá em Sorriso Aí ó E agora Portanto é que tá na sombra Já pensou Se fosse lá no sol Nem tudo tá perdido Mas é boa Vou fazer o vídeozinho Pra vocês Agora pro meio dia Rapaz Viu tirar no braço Mas aí mudar de ideia Mudar de ideia Era muita coisa Aí tinha outros Que tá em cima ali E tal Podia ir lá fazer outra entrega Mas aí fica fora de rota Aí ele E é pouca coisa O deles A entrega deles aqui É a maior que tem agora Tô tirando na ordem Da maior Esse aí é o 1214 Esse aí é o primeiro caminhão bicudo Da Mercedes Primeiro bicudinho da Mercedes Que saiu em 89 Aí tinha uma galera Que falava Ah é um 1113 bicudo É o mesmo 1113 Não tem nada a ver Com 1113 Nada Ele vinha de fábrica Com pneu 900 comum Que é o do 1113 normal E era os pneus comuns Era o que bombava na época Era o que tinha E era pneu 900 Era o menor Aí os maiorzinhos Já vinha com pneu 1000 1000 por 20 Mas tudo com câmera Aí esse aí Já é outro motor É outro câmbio A única coisa igual Que vem É os prisioneiros Da roda do cubo ali Que é com prisioneiro Que não é com entalhado É diferente Agora Nada a ver com 1113 Esse caminhão aí Nada a ver Ah não É um 1113 bicudo É Bobeira Não tem nada a ver Em 89 É em 89 Eu lembro Um vermelho desse aqui O meu pai fazia Fazia entrega De madeira E Era material de construção Na época Era com desse aí Era zero né Pegou novo Eram 1214 89 Primeiro Na verdade O primeiro bicudo Da Mercedes De caminhão pequeno Que em 89 Também saiu 1935 Faixa vermelha Aquele faixa vermelha Ali Que era o 35 Chassi vermelho A faixa vermelha E Aí em 90 É que saiu 1941 Era um 35 Era um 35 Bombado A bomba Um pouco maior Aí mudava um pouquinho De pistão As coisinhas ali Pra daí Dar uma cavalaria a mais Ele dava 408 Na verdade Não é 410 É 408 Cavalo Ou 1941 Tem quem fala Que é ruim Tem quem não gosta Porque não aguenta Porque não sei o que Eu pra mim É um bom caminhão Tudo é o jeito De saber trabalhar É o jeito de trabalhar É que aí É o 35 Ah o 35 350 E esse aqui é 410 É porque sobe Porque pá Porque pá Aí é onda hispana Cada coisa na sua coisa Agora essa ideia Do muque aí Foi muito show O cara perguntou Se eu esperava um pouquinho Mas com certeza Se o cara for bater Isso aí tudo na mão Olha o tempo que vai levar Olha o tempo que vai levar É perigoso se machucar Ainda com um trem desse aí Aí vem o muque Tá Não compensa Ficar parado esperando Leva o mesmo tempo E ninguém se machuca Vai sair bastante aqui Vai ficar uma mixaria Zinha em cima Vai ficar bom Capaz de nós terminar Hoje ainda Vamos ver Já tô dando uma caçada Numa carga aqui Rapaz Tá pagando até Mais ou menos bem Daqui pro nordeste Tá pagando 800 reais A tonelada Daqui pro nordeste 800 pontos Não é ruim não Tá bom E aí Só que ele quer Rastreador Aí eu tava conversando Com o cara ali Porque eu tenho O localizador Da seguradora Né Tem um localizador Da seguradora Pode rastrear Pelo celular também E pode botar isca Né Pra quem não sabe O que é isca Ah a carga tem isca E tal É Coloca um localizador No caminhão Rastreadorzinho Coloca no caminhão No meio da carga No meio da carga E tal Geralmente é um imã Uma pecinha Que eles dão com imã Lembra do tag Que vinha no parabrisa Antigamente Quando tinha o tag Hoje é só um adesivo Antigamente era aquela pecinha Um tag Aquela pecinha de plástico Colava no parabrisa É mais ou menos A pecinha daquela Tem um imã Tu pá Bota na lataria Qualquer parte do caminhão Do chassi ali Se chama a carga Com isca Né Aí vamos ver Se nós conseguimos Carregar uma daqui Com isca Vou pro localizador Do caminhão ali Acabou rapaz Agora é hora de conferir Só a conferência Pegar os canhotos Mandar uma fotinha Nós não temos saldo Pra receber Já recebemos Tudo o frete Mas nós vamos mandar Uma fotinha pro cara Pra dizer Ô querido Tá tudo certinho aqui Tá Separou Tá carradinha Pra nós aí Ó rapaz Quando a coisa é organizada É assim ó Me entregaram os canhotos Dentro desse saquinho aqui ó Olha aqui ó Quando a coisa é organizada É os detalhes Eu sou um cara detalhista Agora Lembra que na rua Nós entramos aqui Deixa eu virar pra cá Que nós entramos Mas tava apertado Que a gente tava faltando Pois é Agora é interditário Trancaram a bagaça toda Nós vamos ter que se enfiar Igual um tatu Por esse buraco aqui ó Igual rato Se enfiar no buraco do muro Olha aqui rapaz Olha aqui Será que nós passemos Tá Eu vou ter que fazer Mais umas 755 manobras aqui ó Pra ver se nós passemos Por esse buraquinho aqui Rapaz Eu vou levar de ré lá Trai de novo Pra nós passar Por esse buraquinho aqui ó Tá Pode dar certinho Só que eu tenho que levar lá E trazer bem retinho Bem alinhadinho Que o buraco é apertado Acho que não vai passar rapaz Aqui o peito fica raspando ali ó Vou botar mais pertinho Um pouquinho E aqui Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Tá vindo Tá vindo Tá vindo Ali o peito tá raspando Não dá pra levar mais reto pra trás Que tem uma lavação Tem um negócio lá atrás lá Aqui tá bem pertinho Quase pegando Lá atrás já tá quase Praticamente Quase que já Vamos botar a mão um pouco Vamos ver Olha lá Será que vai Bem de levezinho Bem de levezinho Vamos trazer mais Se pega num jeito desse Da carreta ali Da lateral Já era E puxa tudo pra trás Entorta a estampa Nunca mais dá certo Lambendo o retrovisor Lá atrás passou rapaz Lá atrás passou Também Agora tem que puxar o peito Mais pra cá um pouquinho Por causa do portão aqui Que agora mesmo É que afunilou tudo Que agora ficou Opa Opa Ouvi barulhos Barulhos de batidas Não Depois em cima do papelão Muita calma nessa hora Muita calma nessa hora Olha que beleza Passem rapaz Passem Estamos reto Agora é só tocar a linha reta A outra fica mais ou menos ali Do outro lado da BR Mais pra frente Então nós vamos voltar de novo Vamos subir a pista aqui Não, mas tem que retornar Agora eu já não sei mais Ah, tem que pegar ali Lá onde tá aquelas caminhonetes Travessar pro outro lado Dessa pista aí Acho que vai dar certo Pera aí Vamos ver Vamos cortar um caminho aqui Então rapaz Já estamos aqui na próxima entrega E o caminhão não entra ali Sem condições Ele mandou Não, traz, traz Eu vou entrar aí Tem um bocado de caminhonete Dentro do trilho Ali onde vai passar aqui Sem condições Da carreta entrar ali Mas nós vamos tentar Vamos entrar pra ver Mexe com o carro daqui Mexe com o outro de lá Nós temos que entrar Vou mostrar pra vocês aqui Nós vamos entrar ali Naquele portão Tem aquela bandeira do Brasil ali E entrar atrás Desse negócio aqui É apertadinho ali Não vai entrar não Mas eu vou embicar Sem eu botar o caminhão lá Ninguém mexe com o carro Ninguém vai limpar caminho Se eu não entrar Embicar ali Né não É o mesmo caso Da placa e do radar A plaquinha tá ali Marca 40 Todo mundo passa 60 70, 80 Bota um radar pra ver Bota um radarzinho ali Que tá escrito a 60 Pra ver se o povo Não passa tudo a 30 Ah Isso se chama respeito Impor respeito Então Se eu for ali agora Pedir pra turma Mexer com os caminhões ali Com os carros Com as coisas Ninguém mexe Mas se eles realmente verem Não O cara quer entrar O caminhão tá aqui É Não passa O carro é meu Tá trancando aí Os caras tiram Agora aqui também Não pode virar muito Porque senão vai pegar lá Naqueles carros lá Se eu quebrar tudo aqui Bora Lá vem uma bizinha Deixa aquela motoca passar Que essas motocas Elas aparecem do nada Rapaz Quando o cara pensa Que tá fazendo uma manobra No meio da manobra Do nada Olha que aparece Uma motoca Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah tiraram os outros carros Da frente Sobrou pouco agora Sobrou só essa S10 ali Mas lá na frente Tava chapado Vai de boa Vai de boa E agora Aqui ó Aí não passa não Sem condições Ali já tá Já tá praticamente Quase que pegando E a caminhão tá na frente Aí agora o que eu faço Esperar o dono aparecer Ou alguém Né Tocar pra frente Pelo menos botar ali Encostar mais na frente Porque não tem espaço Pra encostar lá E ali não tem espaço Tem que botar aqui ó O desfecho dessa carrada aqui Dessa entrega aqui Rapaz Eu mostro pra vocês No próximo vídeo Já deu vídeo que chega Vocês viram duas entregas aí Mais um enrosco E agora nesse exato momento Nós também enroscados aqui Aí eu mostro pra vocês aqui E o desfecho também Do... De onde é que nós vamos carregar Que agora essa aqui É a penúltima entrega Essa é a penúltima entrega já E aí nós já soubemos Pra onde é que nós vamos O que nós vamos carregar Beleza então Rapaziada Fiquem todos com Deus Com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo Fui Tudo de bom Tchau 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 Tchau